Quem mora aqui em Porto Velho, capital do nosso querido estado de Rondônia. As obras de asfaltamento estão sendo realizadas aí em bairros que há anos sonhavam com asfalto. Que coisa boa, que notícia prazerosa de se transmitir aqui no nosso programa. Vamos acompanhar. Há um ano de terminar o mandato do atual gestor, as obras do governo, que para muitos pareciam estar adormecidas, começaram a acelerar. O diretor do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, Ezequiel Neiva, afirma que a obra de asfaltamento urbano irá tirar dos cofres públicos um total de 15 milhões de reais. Esse valor se refere ao asfaltamento urbano de seis bairros na capital. Planalto, Ronaldo Aragão, Uirapuru, entre outros. O valor total não é apenas do asfalto, mas de serviços realizados antes dele. É um compromisso do governador Confúcio Moura em asfaltar pelo menos uns 35 quilômetros, tudo isso com drenagem, calçada e meio fio na capital do estado. Zona Sul. O bairro Uirapuru, conhecido por muitos como Aeroclube, há mais de 10 anos enfrenta diariamente poeira e lama, além de ter sido um dos bairros atingidos pela enchente. Agora, com a promessa do asfalto, os moradores não esperam verem essas máquinas tão cedo. A gente é uma felicidade, né? A gente tem tanto sofrimento aqui no bairro. A gente é que sofre aqui na época da enchente, da chuva, com a alagação aqui. Tem gente que aqui foi uma casa alagada. No tempo do verão é isso aí, poeira pura. Outras melhorias também foram realizadas no local. Já passou a encarnação da água, a iluminação agora está se resolvendo também. Outra região populosa é a Zona Leste. Seu Francisco, há 22 anos, mora no bairro Ronaldo Aragão e esperou ansiosamente pelo asfalto. Embora veja as máquinas trabalhando, teme pelo abandono das ruas, como outras vezes testemunhou. A gente espera que eles terminem isso aqui. O asfalto conclua tudo direitinho que a promessa deles é botar aqui meio fio, asfalto, calçado. Então a gente está nessa expectativa que dê certo. O diretor do DER explica que os bairros foram escolhidos por estarem aptos a receber o asfalto e que o processo acontece por etapas. Nós damos conta de asfaltar 30 quilômetros, por exemplo. É os 30 quilômetros que nós vamos asfaltar. A gente não consegue asfaltar tudo ao mesmo tempo, então a gente vai por etapas até que futuramente a capital esteja toda asfaltada.